Relativamente aos PCIs, no que diz respeito à interconexão, estamos agora a criar grupos de alto nível para tentar explorar vias para concretizar os objetivos. Nos Bálticos estamos a progredir, na Península Ibérica também, embora não com a velocidade que desejamos. Bom, objetivos vinculativos, este é o objetivo da Comissão. O que é que não quer objetivos vinculativos? Evidentemente que isso é muito importante, porque se não se cumprirem os objetivos, haverá medidas que têm que ser adotadas. Caso contrário, teremos que depender dos governos. A presença do Luxemburgo tem feito um trabalho extraordinário em termos de governação, mas nem todos os Estados-membros estão exatamente alinhados pelo mesmo dia pasão. Alguns querem uma governação mais forte, outros nem por isso e, portanto, veremos quais serão as conclusões finais do Conselho de Novembro. E no discurso do Estado da União e nas recomendações futuras, haverá, com certeza, elementos para tentar verificar também essa questão dos planos nacionais para que estes tenham indicadores comuns e temos já alguns elementos para a governação. Eu sou a favor de uma governação forte. Veremos até onde é que podemos e o Parlamento Europeu também nos poderá apoiar para uma governação mais forte. Sabemos que não é um assunto fácil, porque os Estados-membros nem sequer querem ouvir falar de uma governação forte. E isso também é verdade noutras áreas, como, por exemplo, na agricultura, nos transportes, nos conselhos, enfim, nas renováveis, em termos de eficiência energética. Para tudo, esta será uma área em que a governação é muito importante. Teremos de pensar nestas questões também do ponto de vista transversal. E, se calhar, a transversal tem sido sufragada com o trabalho extraordinário da presidência luxemburguesa. Relativamente aos problemas do preço. Relativamente aos contratos entre produtores e consumidores, dão alguma certeza em termos de investimento. e veremos também quais são as barreiras que impedem que estes contratos a longo prazo façam diferença. Muitas vezes não podem ser concluídos. E, relativamente ao setor público, enfim, tudo isso também é muito importante. Deveremos explorar essa via e, por isso, fizemos uma consulta a fazer uma pergunta muito específica a todas as partes interessadas. Nem todos são favoráveis. Quando me encontrei com muitos dos CEOs dessas empresas, uns disseram que sim, esses contratos eram muito importantes. Outros pensaram em outra tipologia de contratos. E tem a ver também com a capacidade de pagamento. Enfim, nem todos são da mesma opinião e não é uma tese universal. Relativamente à eficiência energética, aquilo que o Sr. Rol disse. Bom, é evidente... Alterando a retelagem, de acordo com a informação das associações de consumidores, continuam elementos que confundiam. Quisemos fazer uma reforma, uma reforma que fosse menos burocrática possível. Fizemos uma avaliação de impacto. Houve um esforço em termos de investimento, isso é verdade, mas se não houvessemos essas alterações, não conseguiríamos chegar ao mesmo nível de poupanças para os agregados. Há, com certeza, muitas opiniões diferentes, mas nós achamos que esta mudança fosse com um calendário razoável em termos de entrada em vigor para quem é a indústria também. Enfim, não sei se muito prejudicada. E há, evidentemente, vantagens muito grandes em termos de informações fiáveis. Podemos ter uma diretiva sobre a retelagem, mas é preciso também ter todos os elementos. E, por vezes, não temos instrumentos disponíveis para fazer uma avaliação concreta no terreno. E a minha experiência nas minhas funções é o melhor a fazer é transpor na prática a legislação aprovada por nós. Chegámos ao compromisso final entre as instituições e temos que garantir que esses compromissos sejam traduzidos na prática no terreno. Mas também percebo que devemos evitar a burocracia e que a indústria não sofra enfim, que a sua vida não saia mais dificultada. E esta diretiva é com a concessão e é com a retelagem também não podem ser esquecidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Thank you. Thank you. Obrigado.